O Fundo da Presas, Pessoas Físicas e Países para a Proteção da Floresta bateu recorde no ano passado. Aplicou 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2023, o maior volume de dinheiro nos 15 anos de existência do fundo. O Fundo Amazônia aplicou em 2023 1 bilhão e 300 milhões de reais em projetos e editos para a restauração da floresta e bem-estar de comunidades da Amazônia. Uma das iniciativas foi o projeto Restaura Amazônia, lançado durante a COP28 em dezembro passado e que destinou 450 milhões de reais para restaurar 6 milhões de hectares de florestas que vão do Acre ao Pará, preservando a biodiversidade e gerando emprego e renda para a população local. A gente teve um desempenho surpreendente em 2023, não obstante a gente ter tido também todo esse esforço de execução. Acho que isso aconteceu no caso das doações em especial por todo um esforço e liderança do presidente Lula, da ministra Marina, em fazer essas viagens, fazer negociações e garantir que a gente tivesse captação de novos recursos. Mas a redução do desmatamento é a ação mais comemorada como resultado da aplicação do Fundo Amazônia. Essa redução de emissões decorrentes da redução do desmatamento habilita o fundo, de forma muito positiva, habilita o governo brasileiro, na realidade não, o fundo, mas o governo brasileiro, a atuar firmemente na busca de novas doações, que é o que está se refletindo aqui. Quer dizer, inclusive agora na conferência de Dubai, na COP28 de mudança do clima, nós tivemos vários países que, muito estimulados pela redução obtida no desmatamento, manifestando interesse em colaborar, o que eu queria reforçar, a diretora Tereza já disse, mas eu quero reforçar, ampliando o leque de doadores. No ano passado, os principais contribuintes do fundo foram Reino Unido, Alemanha, Suíça e Estados Unidos, que juntos doaram a soma de 726 milhões de reais. Outros 3 bilhões de reais foram anunciados por potenciais doadores e estão em fase avançada de negociação. Outros 3 bilhões de reais foram anunciados por potenciais do governo brasileiro,